É desse jeito, é desse jeito, só leva chifre quem não faz amor direito É desse jeito, é desse jeito, só leva chifre quem não faz amor direito Só leva chifre quem não faz amor direito E mais um E camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo, falta que ela me faz E camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo, falta que ela me faz E camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo, falta que ela me faz E camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo, falta que ela me faz Como ficar rico se nós tem... Como ficar rico se nós tem pensando demais Se eu vou lá no sapo, me chama de pai Na igrejinha, me chama de pai E como ficar rico de pai? E essa vizinha ruim Mas se não satisfaz Mas hoje eu tô vendo A falta que ela me faz A vizinha ruim Mas se não satisfaz Mas hoje eu tô vendo A falta que ela me faz Vamos ficar rico de nós Vamos ficar rico de nós Eu vou lá no sapo, me chama de pai Na igrejinha, me chama de pai Eu Tchau 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 Tchau